Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, dada em 1900, uma história impressionante no futebol paulista e no futebol brasileiro. Olha o Elvis, bom lançamento dentro da área, agora pintou dentro da área, bateu o gol! Mas não valeu, não valeu. O Klaus está apontando ali, vai ter que ter o VAR para parar o jogo. Porque finalizou, bateu para o gol, gol da Ponte Preta! Olha, aos 42 minutos, é, a Fabrini não correu para o centro não. Ela parou ali para marcar o impedimento na jogada agora, Guto. Vamos ver se ele dá um gol, ele deu um gol! Gol da Ponte! Aos 42 minutos, a Ponte abre o placar no Moisés Lucarelli. Gé mandou para o fundo da rede, o VAR demorou, mas está marcada, a Ponte está na frente. Um para a Ponte Preta, zero para o 15, a Macaca. Está bonita na frente, o detalhe é seu, Guto Ablas! No brinco de ouro, mas não era contra a Ponte, enfim, um jogo normal, acho que foi contra o São Paulo. Agora bateu Jesus dentro da área, bateu para o gol, a bola desviada, vai entregar! Gol da Ponte! Para sacramentar, volta a primeira divisão. Tive impressão que teve o toque do Eliel ali dentro da área. Eliel, camisa 9, coloca no fundo da rede. A Ponte Preta amplia no Moisés Lucarelli, jogada do Matheus.